Olá, bem-vindos ao canal Viajante do Sul. Meu nome é Marcelo e o meu é Marisa. E a gente está com uma parceria com o Chico Abelha, então a gente pede para vocês nos dar um voto de confiança. Vocês assistam esse vídeo até o final, deixem um comentário o que vocês acham dos nossos vídeos. E a gente quer mostrar muita coisa bonita aqui do Rio Grande do Sul. E nesse vídeo a gente vai mostrar todo o processo de como faz carvão, do começo até o fim, inclusive com uma entrevista com a senhora de 82 anos, que ela começou a trabalhar nesse ramo. E hoje em dia esse negócio já está com o neto dela, terceira geração. Então compartilhe com os amigos, deixe seu likezinho e não esqueça, se inscreva no canal. Hoje a gente está aqui em Voluntária para conhecer um pouco a história dessa senhora aí. Como é que é o seu nome então? Noêmia. Noêmia. E qual é a sua idade? 82. 82 anos. Conta para nós um pouco da sua história de vida então. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho oito. Oito filhos? Criei todos. E como é que a senhora criou esses filhos? Tudo na roça? Como é que foi? Na roça. Pode contar um pouco para nós aí como é que foi a infância da senhora? Como é que... quando a senhora era criança, como é que era? É, a minha infância era na enxada. É. Só podia ir no colégio em dia de chuva. Só em dia de chuva. É, só em dia de chuva. E daí vocês plantavam o que na época? Milho e fechão e a noz. Era coleta naquela época. Não tinha outra coisa naquela época. Não tinha mercado na época, né? Não, não tinha mercado. E vocês moraram aonde quando a senhora era criança? Sempre ali no mesmo lugar. É, aqui mesmo é voluntário. É. O meu pai primeiro morava com o meu tio. Aí ele comprou do meu tio. E nós continuamos a morar ali. Sim. Eu me criei ali. Não é? 82 anos que eu moro aqui. Sempre no mesmo lugar. E quantos netos a senhora tem? Tenho 17 netos. E tem bisnetos também? Sete. Sete netos. Sete bisnetos. É. E como é que foi a infância da senhora? Trabalhando? Querendo a família? Como é que... Sempre na família. É. Sempre na... Trabalhando. É. Só trabalhando. Não dava tempo para sair em final de semana? Ah, naquela época escurinha não pode sair. Aham. Na minha infância. Ah, nem pensar para sair em um lugar para se divertir. É. Isso não existia. E como é que a senhora conheceu o seu marido? O primeiro pai que eu ia, já encontrei ele. É. Que era o primeiro namorado e também era o meu marido. É. Que legal, né? Não conhecia o outro. Não conhecia o outro. Que legal. E faz tempo que ele faleceu? São 8 anos. Vai fazer fim de ano. São 8 anos. E seus filhos ajudam a trabalhar com carvão? Vocês trabalham com carvão, né? É. E como é que foi essa história do carvão? Como é que veio essa ideia de fazer carvão? É, o meu cunhado não tinha onde começar, ele não tinha terra. E ele queria fazer o carvão. O irmão dele, ele fazia com o irmão dele. Daí não deu mais certo. E daí ele perguntou para fazer os fornos ali na nossa terra. E só se amam. E daí não deu muito tempo certo. E daí nós comecemos sozinho. Mas daí o Gilberto já entrou com... O Gilberto é o seu filho, né? Daí já passou para o filho daí a fazer o carvão. E vocês plantam, matam, plantavam, matam e colhiam e faziam o carvão. Sim. E hoje, como é que é? Quem é que cuida hoje do carvão? O Gilberto ainda cuida do carvão ainda? Ou já passou para... Já passou para ele. Para o meu neto. Passou para o neto. Então já vem a terceira geração aí. Terceira geração. É. E... Eu disse para ele. Continua até o... Está crescendo. Vai para a quarta geração. É. Continua o legado, né? É. Isso aí é importante. Porque fica na família, né? É. Não precisa sair do sítio para ir trabalhar numa fábrica de calçado, né? Trabalhar para os outros, né? Se já tem a própria venda do sítio, né? E quanto vocês faziam de carvão na época, quando vocês começaram? Faziam muita... Nós tínhamos seis fornos. E esses seis fornos foram queimados cada semana porque nós tínhamos fábrica de chimia. Ah, vocês faziam chimia também? Nós tínhamos fábrica de chimia. A principal era aquela que nós defendemos. O carvão era no início, isso não deu muito dinheiro. Ah. Mas com a chimia... E qual é o tipo de chimia que vocês faziam? Comum. Com laranja e batata doce. A chimia é comum. E faziam bastante chimia? Bastante. O chapuxa, rapadura, açúcar, mascal. Não fizemos uma coisa só. Ah, faziam bastante coisa, né? Bastante coisa. E daí nós tínhamos com os filhos ainda. O chimia ficou morando aqui. E as curias, as três curias, caçaram num ano só. Tinha de fazer... Uma fábrica nós tínhamos que fechar, não tínhamos mais. Sim. Fechamos primeiro as duas meias. Depois fechamos do carvão também. Fiquemos nós dois velhos assim. Não tínhamos como. Sim. E parevamos com as meias. Tá. E como é que se fazia chimia naquela época? Espremia laranja? Nós fizemos muita coisa. Nós, por semana, nós... Uns 10 mil quilos de cana nós gastamos. E toda a cana que nós mesmos colhemos. Ah, vocês plantavam a cana. E quando tínhamos para colher, comecemos, não é? Naquelas... 10 mil quilos de cana. Isso era por semana. Nossa. E quantos quilos de laranja e batata? Ah, nós tínhamos plantado um... Uma horta lá em cima de... A batata nós tínhamos que comprar, porque não deu para colher tudo. Sim. Era muita coisa, não é? Era muita coisa. E nós trabalhamos com o pião. Ah, era só... Só entre família. Só na família. Era só família. Mas que legal. Não tinha. Como nem o Fábio tem pião, nós não tínhamos pião. O Chepeda depois também já tinha pião, mas nós trabalhamos com a família. Porque a família era grande, todo mundo em casa. Os três mais velha foi morar fora. Ela mora lá em Buenos Aires. E daí a outra casou ali com o vizinho. Ela saiu logo. E as outras ficaram com os maridos também. Sim. E daí os maridos correram, porque era muito pesado. Um atrás do outro. É. Começaram a correr. Começaram a correr. E daí fiquemos só com as três mais novas. E daí... Num ano casaram os três também. Todos foram embora. E o que nós queríamos fazer? Fechar a firma. Sim. Não tinha outro jeito. E essas chimias vocês vendiam nos mercados? Vendiam particular? É. Isso era tudo em balde. Balde plástico de 20 quilos. Hoje, tu tem que botar pote. Isso era em um volume grande. Sim. Antigamente o pessoal comprava mais em balde, né? Eles foram até, por um aviso, torvam alguns meias. É, olha só. Você tinha que pôr tudo ali. E hoje tem gente ainda falando das meias. Que nunca mais tinha chimia que gostava de coberta. É, eu me lembro que quando eu era criança, a mãe comprava chimia também. Nos colonos, sim. Eu não me lembro onde é que ela comprava. Mas era muito boa. É bem diferente de que é hoje a chimia. É bem diferente. E o açúcar mascal, tem um pateiro lá de Tirolante. Ele, por mês, ele comprou 14 sacos desse tamanho, assim. De açúcar mascal, que ele, ele disse, eu faço muito pão de mel. Mas é só, eu só boto mel pra patiçar. Pão de mel. Pão de mel sem mel. Com açúcar. Ele comprou açúcar pra fazer o pão de mel. Então vocês faziam chimia, açúcar, puxa, 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 rapadura, olha só aqui. Pão de mel, o que deu pra fazer de cara, nós fizemos. É. Era tudo. E depois pararam e voltaram pro carvão de novo. Não, nós depois... Com a Dona Gilberto começou de novo, nós caímos fora. Ah, daí ficou seu filho só trabalhando sozinho. Porque ele tava com problema e... Tinha muito caro. Esse ali eu criei também. O pai e a mãe foram no mato cortar lenha pra... E... Às vezes passaram até quarta de noite. Quarta de noite vieram pra casa olhar os filhos. Quinta de manhã foram, e no sábado de noite voltaram. Eles... No fim, eles fizeram uma casinha no lado. Quem não foi junto, os dois filhos. Ficaram com a... Nós vamos ficar com a nossa mãe. Eu era a mãe deles. Sim. A avó criou-se. É. E daí nasceu o mais novo. Esse ali tinha 16 anos. Ele ganhou um irmão. Ah, mas quando o neném veio pra casa, pegaram as mochilas e foram morrer lá em casa. Se mandaram na casa, tá bom. É. É. Mas é legal essa história. E... Vocês vieram da onde? De que lugar vocês vieram? Vieram da... Seu avô... Seu pai e seu avô vieram da onde? O que meu avô, ele era russo. Era da Rússia. É Nantan. Ah. E eram dois irmãos de Rússia. Eles chamaram eles de rússia. É. E o meu pai também. É engraçado porque tem bastante gente que veio da Alemanha, né? E a Alemanha vieram os meus sogros. Ah. Eles eram naturales de Alemanha. Da Alemanha. É. Da Rússia eu nunca tinha visto ainda o pessoal vindo da Rússia. Que ano foi isso? A senhora se lembra? Ah, não. Isso eu nem... Nunca foi falado sobre aquilo. É. Como é que foi assim a... A sua vida? De... Sempre lutei. Lutei contra... Pobreza e... E nunca... Abaixei a cabeça. Isso podia vir o que queria. Eu nunca me entreguei. Todos os problemas da vida... Não... Não deixavam abater. E hoje a senhora usa amuleto. O que aconteceu? Isso aconteceu por... Por trabalho? Acidente? Falta de educação. Aconteceu. É. Os fechos de pasto... Era sempre mais grande. Eu... Eu... Ergui aquele... Fecho de pasto e... Daí deu aquele esturo. Daí... Isto se desnucou. E... Não foi mais no lugar e eu escondi isto. Aham... E foi, e foi, e foi. Daí o falecido marido disse... O que que tu tá escondendo? Eu disse nada. Não tem uma coisa aqui no joelho. Mas isto passa. Me machuquei. Ele faleceu... E não ficou sabendo. Não ficou sabendo. Nem meio ano depois... Eu tinha que... Entrar em tratamento. Daí o xibeto tinha dito pra... Pra minha filha, pra Rosalinha. Tu nota como a mãe caminha. Ela se obriga. Ela puxa a perna. E eu já precisava. Se ninguém tava perto... Eu peguei um pau e me escurei. Sim. Mas se eles vieram perto... Eu choquei o pau fora e... Manguei. Sim. Empora. Mas de repente não deu mais. E daí o médico disse... Agora... Não deu mais jeito. Gastou tudo. Gastou a junta da bacia. Uhum. Gastou tudo. Isso de fazer força na época. Tinha que fazer pasto. Tinha bastante gado naquela época também? Nós sempre tínhamos uma base... De 30, 40 cabeças sempre. É. Porque as pontas de cano... Isso foi tudo no potreiro. De carreta lá pro potreiro. Então fazia a chimia e o melado... Que sobrava da ponta da cana... Ia pro gado, então? Pro gado. E esse gado vocês vendiam? É. Nós... Tinha bastante vaca tirando leite. E... Tinha oito juntas de boi. Oito juntas de boi. Cinco, seis caretas sempre dava em uso. Não tinha nada, não tinha trator, não tinha nada. O pobre se vira com o bode. É. Hoje... Ali... Ele tem trator. Outro... O baixo novo não faz nada. Cuda com o trator. Se eles... Hoje era pra... Lá no fundo do potreiro buscar os boi... Pra... Pra cancar e pegar a careta... Acho que eles não iam isso. Ia demorar muito tempo. Não é? Assim... Correm no trator e vamos. É mais... Hoje é bem mais fácil, mais leve, né? E... Quantos livros de leite vocês tiravam por dia, assim? Nós tínhamos uma parte. Às vezes tínhamos cem... Mas... A parte de 50 não ficou. A sempre ali no meio. Tudo à mão. Sem gelateira. Tudo à mão. Olha só. Não tinha gelateira, não tinha luz. Nada. Não tinha nada, nada. Nada, nada. E daí o leiteiro passava e recolhia esse leite? Ficou ali... Na... Na porta ele recolheu. É? É. Todo dia ele vinha recolher? Uhum. Tinha leitaria lá em Taquara. Ah. E construímo... E vendemo... Era uma casa antiga. Ah, agora nós temos dinheiro de chego. O pagamento foi direto no banco do... Da Corlac no... No banco. Ah, mas agora chega. Sabe que nós vendemos todas as vacas? E ainda ficamos com dívida. Touve dinheiro que nós tínhamos aí. Não dava de chego. Não dava de chego. Mas construímos a casa. É. Antigamente era muito difícil a vida, né? Era tudo no muque, né? Que nem a senhora carregando pasto, né? Nas costas. Hoje bota-se no trator e vai embora. Até para cortar o pasto hoje. Tem muita máquina que corta já, né? Não é que nem antigamente, né? Esse ali, ele era um toquinho. Daí nós cortamos a cana no mato, tudo já plantado com o mato, que paramos com as meias. E a cana protou dentro do mato. Era um pasto muito bonito, verde. Nós cortamos, ele e a irmã dele, carrecaram o pasto do mato para fora. Enchemos a careta, teceram os poes, mora, paixa. Olha. Esse ali também sabe o que é a neta. Passou um pouco da... Mas é bom, é bom assim, que daí o neto já vai passando, dá um pouquinho o bisneto, já vai pegando o gosto da coisa, né? O bisneto não pega, pô, e a careta ali, que agora já... Tator! 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 É só tratando. Tá louco? É, hoje em dia, essas crianças já nascem mexendo no telefone e querendo andar de carro para cima e para baixo, né? Mas essa história que a senhora está contando para nós aí é uma história muito bonita. Agora, se fosse telefone, todo mundo, como nem eu, a fábrica tem telefone, não existia. É. Não existia. A senhora não tem telefone. Me fizeram uma surpresa no meu aniversário. Ah, não me deixaram dormir, a hora que eu dormia, era meu aniversário num domingo. Ô mãe, levanta! Tem o marido que ela tem agora, o Márcio. Vó, tem uma surpresa para ti. Pensei, vou levantar então. Não era a minha hora de levantar. Ah, eu disse, que dinheiro botado fora. Esta era a alegria que eu dei para eles. Que dinheiro botado fora. Nem três semanas. Ela disse, mãe, eu vou no centro. Eu esqueço o nome dos teus comprimidos. Eu te ligo. Eu disse, tu sabe que eu não atento telefone? Ali tem cinco telefones dentro de casa. Eu não atendo nenhum. Chamo. Vocês param de novo. Eu não atendo. No meu aniversário, na noite, está aí a filha lá de fora e os netos lá de fora. Outro dia, eu disse para a Roseli, se eles ligam de novo, diz que eu não atento mais telefone. Ela disse, mãe, mas eles querem te ver. Como agora eles estão vendo, estão longe e estão te vendo no celular. Eu disse, não, chega. Eu não atento mais. E a senhora pode dizer para nós o nome dos filhos da senhora, todos eles? Para a gente gravar aí também? Não, eu posso. São os nomes dos meus filhos. É. Da idade para baixo. A mais velha é a Beatriz. Daí é o Gilberto. Daí é a Lassim. A Clarice. Daí vem a Rosane. Daí vem a Márcia. E daí vem a Roseli. E quem é que mora fora do país? Como é que é o nome? A mais velha, a Beatriz. A Beatriz, bora na... Argentina, lá em Buenos Aires. Ele é... Se aposentou lá, ele era dos Grandón. Trabalhava no Palácio. Ah, trabalhava com o governo. Governo. Aí ele sempre disse, ó, isto é um serviço pesado. Eu estou cansada quando fica a noite. Pensa bem o dia inteiro, trabalhando. Ele é muito xarope. Mas uma boa pessoa. Isso eu queria ver ele carregar um saco de pássaro nas costas. E é chato. Ele gosta de aprontar. Nós nunca fomos lá para fora visitar. E assim como eu fiquei sozinha. E em dezembro o falecido morreu e em fevereiro ela veio com a família lá de fora. Daí ela disse, mãe, eu vim preparada, acordo, não tem mais desculpa, porque o falecido não podia ir longe do médico dele. Sim. Ele estava com um problema grave. E eu quero te levar. E deixei ela ir embora. Não aceitei. Daí o chifreiro disse, mãe, tu tinha toda a chance agora. Por que tu não vai junto? Ah, eu pensei assim. Ela foi na praia. Pensei, ah, eles vão voltar de novo. Daí o outro, já foi no telefone. Deixou tudo pronto. E mantei coisa. Forma de ônibus. Trinta e sete horas de viagem para lá. Meu Deus do céu. E a senhora aguentou ir de ônibus. Quando chegamos lá fora, a neta disse, ó avó, como a tia disse, que nós não era para levar a avó, como ela está agora, toda inchada, não pode caminhar, o que nós vamos fazer agora? Ah, isso passa, ela gritou. Ela é minha mãe também, ela gritou. E a senhora tem, eu vi que a senhora escuta bem, fala bem, a senhora tem alguma doença sem ser um problema na perna, diabetes, as coisas, nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Uma pessoa de 82 anos não ter diabetes nem colesterol, né? Eu estava com colesterol, sim, mas eu só queria atrás de carne gorda. Ah, se a carne não estava metade gorda, eu não comia carne. E agora não preciso mais. Aí não tem mais. Mas está normal. Normalizou. Olha só que legal. Mas se a costela não era metade de cracha, eu não gostava. Aí não era carne. É. Mas que bom que não tem mais diabetes nem colesterol, né? Nada. Nunca tive pressão alta. É, que legal. Nunca precisei de tratamento de pressão alta. Só que eu tenho muita coisa para tomar agora. É por causa dos... Ocha, isso é vitamina, isso é ferro. Eu tenho uma farmácia de comprimida. Mas se eu não tinha aquilo, eu não andava mais. Não andava mais. Assim, eu estou caminhando ainda. Sim. Não é fácil. Pode botar essa entrevista aí no nosso canal do YouTube, para deixar para a sua filha ver lá na Argentina, a entrevista da senhora aí, e mostrar um pouco da... Ela roia grande quando ela veio aqui, ó. Ah, é, mãe. Ela grita comigo, porque tu não quer falar. E a senhora antes me falou que falava pouco em brasileiro. Eu não sabia nada. É. Eu fui na escola, a professora falou tudo em alemão. A leitura era português. Mas a professora mesmo não sabia. Ela era uma alemã. E assim, mal a pena se estudar o APC, e a tapoada, e escreveu meu nome. Ah, está aí, já sabia que chega. Já sabia, já estava bom para aquela época. É, isso era, não como nem hoje, precisam estudar. Sim. Não tinha aquela época. Eu sou uma bem antiga, eu não tinha rádio, não tinha transmissão, não tinha nada. Esse ali, disse uma vez um dia, é, por isso a avó tinha tantos filhos, não tinha dever para olhar. É, é verdade, queria comer o pasto, né. Isso não era como hoje, sacos de farela ali no coche. Isso não era. Isso era, isso era dinheiro botado fora. Isso era tudo tirado da roça que as vacas comeram. Não é. E os chiqueiros de porco que encortemos era tudo, pasto que nós colhemos. Você cria muito porco na época também? Mas isso era antes que nós comecemos com as outras coisas. Ah. Criemos porco. Então tá bom. Obrigado pela sua entrevista. A senhora trabalhando na sua horta? Sim. Capinando um pouquinho? Isso ninguém me proíbe. É, isso é bom, né. E a terra é muito boa, hein. É, o esterco está dentro da horta. É, muito legal. E essa florzinha amarela? Veio esse ano ali. É mato? Isso é mato. É, olha só, tão bonitinho, né. Mas só vem, como nem essa época agora. É. E essa horta é tudo a senhora que faz? Essa horta é a senhora que faz? É, mas agora já repartiu no meio. Dá pra baixo, já vou abandonar. Vai abandonar, mas é bom um pedacinho, né. Eu pensei que esse ano ia abandonar tudo, mas... É, não consegue fazer um pouquinho ainda. Ah, tá bom. Mas pode quando você vai trabalhando aí. A gente não tem verdura, mas veneno não tem. É. Não tem veneno. Isso é muito bom. Bom, agora pode se apresentar para o nosso canal. Contar um pouco a tua história do carvão aí, como é que começou? É, eu comecei do cero. Eu tinha um foquinho e tinha um terreno na cidade e vendi para começar. E daí nós comecemos com dois fornos e vendi uns dois anos para o pessoal do Moro Alto. E assim fomos indo. E como é que é o seu nome? Chilberto Eddinger. Chilberto Eddinger. E quantos anos faz isso que vocês começaram a fazer carvão? Quantos anos tu tinha? Estou no ramo há 30 anos. Mas eu com minha família faz 20 ou 22 anos. 22 anos. E aquele tempo era tudo no muque ainda? Sim. No braço. No braço. Cortar mato, rachar lenha. É, nós puxávamos a lenha no galpão e os grosso eram tudo rachado. E como é que era rachado essa lenha? Com maretta e cunha, machado. Ah, e quanto tempo fica assim um forno de lenha até virar carvão, ficar bom assim? É, nós tínhamos outro estilo de forno que demorava dois dias e uma noite. Hoje já leva mais tempo. Ah, e um forno naquele tempo dava quantos quilos de carvão, quantos sacos de carvão dava aqui? Depende muito, dependia muito da lenha. Tinha lenha, que até que as áreas de lenha eram muito boas chegavam a 120 quilos por metro. E quantos metros ia dentro de um forno? Cinco a seis metros. Cinco a seis metros de lenha. Nós tínhamos fornos maiores, mas o forno grande não produzia direito. Muito carvão fino. E vocês, antes de trabalhar com lenha, vocês faziam o que? Ah, eu passei muita cana no meu lombo. Muita cana. É. Milhares de toneladas. É, e essa cana era feita o que com essa cana? Fazia chimia, rapadura, açúcar mascavo. Mas tinha muita venda. Em épocas de inverno, nós vendíamos uma tonelada por semana. Uma tonelada de chimia. É, uma tonelada de chimia por semana. Vendia tudo em paldes de 12 quilos e latas de querosene. Querosene não, latas de azeite. 25 quilos. Ah, é só. E aí também tinha o gado de leite, gado de corte. Tinha até 30, 32 cabeças. Três juntas depois, careta. Na época não tinha caminhão nem trator. Era tudo no... No, no... Na carreta. Tudo na carreta. Eu tenho cicatrizes na ombra hoje da cana ainda. E o gado de leite, vocês vendiam bastante leite também na época? É, na época quando eu era mais jovem, nosso sustento do meu pai era das vacas de leite. É. E tirava muito leite também? Era com máquina já na época? Não, não. Tudo no praça. Quando eu era 7, 8 anos, eu tirava leite antes de ir para aula. Antes de ir para aula tinha que tirar o leite. É, de manhã cedo eu tirava duas vacas daí e ia para aula. E o leite era transportado na principal. Da um quilômetro. Ah, então tinha que levar até lá a principal para... Naquela época o Claudino Argento era o leiteiro. E ia para a taquara da cor lá aqui daí? É, ia para a taquara. E levavam até... Até na principal ali de que jeito? Dentro da carroça também? Da carreta? Olha, desde que eu me lembro no praça. No praça. Era levado? Quando a minha irmã mais nova nasceu até eu carregava. Mas eu era muito fraco. Eu carregava duas latas, um pedaço, daí tinha que descansar. Ah. E daí o que era igrejinha na época contra hoje, ninguém imagina. Porque a nossa farinha do consumo para pão vinha de taquara. O leiteiro trazia. O leiteiro trazia. Na época era descontado no leite. Era descontado no leite. E naquela época era comprado tudo em saco, né? Não era comprado em quilo que nem era. Tudo em quantia maior. A farinha vinha em saco de roupa, assim, de pano. Ah. E daí eu e minhas irmãs não tinha força para trazer a farinha, nós levávamos a carreta e põe e botava em cima e trazia para casa. Você vê só, né? E o resto da comida vocês plantavam, hein? Pim, feijão, arroz. Era plantado e tudo. Era plantado e tudo. E eu falei hoje de manhã para a minha mulher, entre o chiqueirão de porco lá embaixo, o caminhão não encostava e o porco não podia levantar de gorda, senão o comprador não comprava. Tinha que ser gordo de rolar no chão. Hoje o pessoal só quer porco que não tem banho, tem que ser... Só carne. 90 dias. 90 dias, né? Não tem gosto nem para comer. E qual foi o peso maior que deu para vocês criarem o porco? Ah, isso variava. Isso variava. Isso não podia levantar. Tinha porco de 200 quilos, 150, até mais. Não tinha aquelas raças de hoje. Comum. Era um porco comum. E tinha bastante porco na época? Ah, isso. 3 chiqueiradas por ano. Isso era tratado das colhetas. Das colhetas, era tudo no controle. Sim. Não eram compradas as coisas. E daí era só você, seus irmãos e o pai e a mãe que trabalhavam junto? Só na família. Só na família. Só na família. E hoje, então, está parado com o carvão, mas passou o legado para o filho? Sim. Manter o legado do carvão. Isso tem pouca gente que conhece como é que se faz o carvão, né? Tem muita gente que só sabe botar o fogo e botar a carne em cima. Tem muito naquilo, trabalhei bastante em mato. Hoje ainda eu gosto de trabalhar no mato. Mas é um serviço pesado. É um serviço pesado. Tem muita coisa que hoje não pode ser filmada. Isso tinha que ser filmado. O procedimento. Hoje não tem como... O que eu falo, hoje não posso mostrar. Sim. Mas já falando, já deixando gravado, já é uma grande coisa, né? Porque anos atrás não tinha essa facilidade de gravar que nem tem hoje, né? Ah, telefone e essas coisas de imagem não existiam. Puxa, temos qualquer telefone e já grava. Faz um vídeo, faz umas fotos, né? Pois é. Mas eu agradeço assim mesmo. Pelo menos deixar um pouco da sua história aí. Bom, agora nós estamos aqui com o responsável. Do carvão, hein? Da produção de carvão. Pode se apresentar para o nosso canal. Olá a todos, todos bem. É Fábio Edinger. Eu sou a terceira geração no carvão. Carvão Edinger, de Paranhana. Aqui da cidade de Igrejinha, a localidade voluntária baixa. Trabalho já há vinte e poucos anos, desde o ano de 99, com a família. E vou mostrar um pouco para vocês o processo do carvão. Como é que ele é fabricado, desde o começo da colheita. A gente não vai poder mostrar hoje o plantio. Quem sabe no próximo vídeo a gente mostra desde o plantio. Enfim, a carvaria já existe há mais de trinta anos. Começou no meu avô, como minha avó já contou, né? Então, eu pretendo, se Deus quiser, continuar nessa cadeia. Se Deus quiser, meu filho continuar e assim por diante. Vou mostrar aqui agora como é que é feita a colheita. Aqui era uma floresta de acássio. Aqui é como foi colhida. E depois ela passa para os fornos. Vou mostrar aqui como é que a linha é colocada nos fornos. Aqui já tem o forno aceso. Esse processo aqui são cinco dias de queima. Depois mais dois dias para esfriar. E depois apenas retirar do carvão. Aqui nós temos um forno que está sendo enchido. Depois de enchido é fechada a porta e acendida. Então, esse é o processo do carvão. E essa porta é feita de que? É uma porta de ferro. Antigamente era de tijolo. Hoje já é mais moderno. É de ferro, então? De ferro, é. E antigamente os fornos eram mais baixos. Tinha que se abaixar. Hoje já ele é alto. A gente pode pegar um fecho de lenha no braço e entrar para dentro. E quantos metros de lenha hoje vai em um forno desse? Esse forno aqui vai de sete a oito metros de lenha. E ele produz quantos metros de carvão? Vai dar uns duzentos pacotes de carvão de quatro quilos, em média. Em média de mil e seiscentos quilos. E como é que você faz o fogo dessa lenha? Em cima ali é botado uma lenha preta. A lenha preta a gente diz é as sobras da lenha. Que sempre é bom sobrar uma parte de lenha preta. Porque eu sempre digo, é melhor sobrar um pouco de lenha do que virar tudo em carvão miúdo. Então essa lenha é usada para fazer o início do fogo em cima. E nesse processo a gente fica, nesses cinco dias de queima, a gente fica acompanhando. Basicamente duas em duas horas a gente vai acompanhar o processo da queima. E daí é posto papel, o início do fogo? É, um penhado de papel e uns gravetinhos já dá o início do fogo. E esse fogo é feito por baixo ou é feito por cima? Em cima, em cima tem uma tampa e é colocado lá em cima o fogo. Ah, e dá para vocês verem o fogo tem que ir por cima, né? Isso, é acendido em cima, logo que acendeu é botado a tampa e depois ele é fechado e depois acompanhado nos suspiros, nos buracos que tem em volta. Ah, esses buracos aqui então é para acompanhar? Isso, até de madrugada é acompanhado, tem que levantar, tem que acompanhar a queima até o final dele. E leva a média de cinco dias então para... Isso, cinco dias de queima. Aham, e esses arame em volta é para... Para segurar, né? Esse forno pega uma temperatura muito alta, né? Então é para segurança, para segurar o forno. Aham, muito legal. E esse carvão vocês vendem para toda a região aqui do Vale do Paranhana? Vende para qual região? É, aqui um pouco gramado, igrejinha, um pouco três coroas para o Bé e alguma coisa às vezes para fora. E a plantação é só de vocês ou vocês compram essa lenha de outros agricultores também? Não, é muito comprado de fora, muito comprado de terceiros também. E a demanda e a mão de obra é muito, dá muito serviço de carvão até que a gente consiga dar conta de tudo, né? Sim. E é comprado bastante de terceiros, né? E quantos fornos vocês têm hoje? Aqui nós temos oito fornos. A gente está do sistema que o meio ambiente exige. Exige a cada quatro fornos, a gente tem uma fornalha no meio, essa chaminé tem oito metros e meio, que a fumaça sai bem lá em cima e tem o sistema da queima da fumaça que é o que o meio ambiente exige hoje. Tudo dentro do padrão. Isso. E aí vocês vendem lenha também picada para o pessoal? Vendemos muita lenha picada para consumidor final, padarias, pizzarias. Ah, vocês vendem lenha para as padarias também. Então não é só carvão que vocês vêm. Temos mais ramos, né? A lenha, o composto orgânico, a dupla orgânica a gente também trabalha. Ah, isso é interessante. Os resíduos sólidos que é a moinha de carvão, a seragem da madeira, a gente transforma em composto orgânico. Composto orgânico. Isso aí vocês vendem particular ou só para os... Particular, agropecuárias, floriculturas. E a gente pode deixar então o contato de vocês na descrição do vídeo para o pessoal entrar em contato. Se quiserem carvão, lenha, esse adubo que vocês produzem aqui também. Sim. Posso deixar aqui na descrição do vídeo. Convido a todos, quem quiser conhecer, tomo os abertos à visitação. Ah, isso é importante aí. O pessoal que quer conhecer como é que faz o carvão é para o churrasco. É só marcar e vir conhecer com eles aí, marcar o horário, o dia certinho. E tem algum custo para fazer essa visitação? Não, não tem custo nenhum. A gente até está participando do Caminhos Rurais Saudáveis, aqui que é a minha terra e o município tem o nosso trabalho. É um trabalho muito forçado, né? É um trabalho muito sofrido, né? Que não é fácil carregar as lenhas, o carvão. O pessoal acha que o carvão é caro, mas só quem conhece o trabalho sabe. E dá valor ao trabalho que sabe como é que é sofrido para cortar o mato, plantar o mato, cortar e fazer o carvão até ensacar e ir para o mercado, né? Isso. E quantos funcionários vocês têm hoje? Eu trabalho hoje com 10 funcionários. 10 funcionários, porque sozinho não tem como fazer, né? Hoje não tem... Desde o corte da madeira até o enchimento dos fornos, o processo da lenha lascada, cortada, o pessoal da entrega, é muito trabalho. Tá legal. Eu agradeço aí a tua entrevista e a gente pode pôr essa entrevista aí no canal Viajantes do Sul? Sim, pode sim. Vai ser um prazer. Então tá bom, muito obrigado aí, vamos tirar umas fotos aí para postar também, certo? Obrigadão aí. Obrigado, eu. E repete, mas a gente gosta, pois cada lembrança que dá nossa roça, traz felicidade em nossos corações. Como esquecer da primeira colheita, dos calos sangrando e da prece feita. Vou mostrar para vocês como é que o carvão vem lá dos fornos, né? Ele vem assim em saco de ráfia, que daí ele vai para a máquina, para a peneira, para fazer a limpeza, tirar as impurezas, a moinha. E aqui ele vem para a balança e a costura. Vou mostrar para vocês. O carvão então entra ali, aqui é a máquina, que é peneirado, balança, pesado e costurado aqui. O nosso caro chefe, que é o carvão Edner, né? É a nossa produção própria. Essa é a marca registrada de muitos anos. É, de muitos anos, muito conhecida aqui na região. A madeira é selecionada, o carvão é selecionado e é a nossa primeira linha. Primeira linha. Temos aqui todas as marcas, então o carvão Edner, né? Que é o melhor de todos. E após o Edner nós temos o Paranhana. Que então tem uma embalagem de 3, 4 kg. Tem duas marcas, primeira e segunda linha. 5 kg, 8 kg e 10 kg. Aí abaixo do Paranhana, segunda linha, tem um especial, que seria o carvão mais miúdo. Que é tirado do, que não vai no Edner, ele é no especial. Uma qualidade inferior para quem quer uma opção de preço. Então essas são as marcas que nós temos aqui. É, isso muita gente não sabe, né? Que compra às vezes a marca não sabe que tem a classificação, né? Então tá aí agora a explicação por que várias marcas. E o especial, o que é o especial, né? Então aquele saco maior ali é para restaurantes e... E o carvão Edner vale a pena porque a qualidade dele é superior, né? Ele é selecionado desde a floresta, a madeira é selecionada, as melhores, as mais... As árvores mais velhas, de mais cerno, para dar um carvão mais resistente lá na churasqueira. Então a madeira, quanto mais velha, mais grossa, melhor é o carvão. Isso, isso. Mais brasa vai durar por mais tempo. Hum, aí ó, isso aí o pessoal, muitos não sabem, né? Então nós vamos passar aqui um a um de novo, ó. Carvão de três quilos, de quatro quilos. Quatro quilos, quatro linhas, cinco quilos, oito quilos e dez quilos. Isso aí, ó. E além disso a gente também tem os sacos de lenha aqui, que vai nos comércios também. Que eu já mostro também, ó, agora. Tem aqui a lenha e-dinger, acássia negra, embalagem de dez quilos. Depois vem a lenha e-dinger, acássia negra, vinte quilos. E da mesma forma tem o paranhana, que é eucalipto. Ele é a lenha de eucalipto para ter uma opção de preço, né? Ah, tem uma... Então até na lenha tem as opções de preço. Isso, tem as opções de preço, né? Tem a de mais qualidade e... E essa lenha daí o pessoal pode usar para forno de fogão a lenha, lareira. Lareira, aquecer a casa, cozinhar, fazer a comida. Isso aí. Várias formas de fazer. E daí tem lenha de meio metro também. Isso, aqui tem a lenha de pizzaria, né? E padarias, pizzaria. Da forma que o cliente quiser. Em rachada pronta, em torinha. E temos também a de fogão residencial, que seria 25 centímetros. A gente tem a opção de 25, 33 e 50 centímetros. Conforme o cliente precisar, a gente tem. Então tá bom. Esse aqui então é o adubo orgânico, né? Que ele é 90% esterco de galinha e 10% de seragem. Que a gente tem a venda também para floreculturas e agropecuárias. E consumidores final também. Então se o pessoal quiser vir comprar aqui de vocês aqui, pode vir que tem. Isso, sempre tem. Sempre tem. Mais uma opção para o cliente. Mais uma opção aí para o pessoal comprar. E esse número de telefone que aparece aí é o... Isso, esse é o meu telefone. E esse é o adubo que vocês produzem aqui também? Isso. Esse é o... A gente diz tera preta, mas é um composto orgânico. Matéria que a gente prepara a partir da seragem da lenha que a gente corta. A moinha de carvão, sobras de frutas dos comércios da região. E ainda é incrementado também o esterco de galinha também junto. Então esse aqui é um super adubo. Isso. Para virar uma terra preta turbinada. Bem turbinada. Tem uma venda também. Também tem a venda aqui. Além do carvão, da lenha, ainda tem um adubo. Isso. Que vocês produzem aqui. Isso é muito legal. Isso. Para aproveitar as sobras. E isso, essa terra preta também pode vir comprar aqui de vocês. Isso. Sempre temos aí. Então tá. Vamos deixar na descrição do vídeo o contato deles aí. Para o pessoal vir comprar a terra deles aqui também. Certo? Obrigadão. Obrigado. Num banco de Angico no final do dia Com nossa velhice em plena harmonia Eu e minha velha quase recorações Prosa se repete, mas a gente gosta Pois cada lembrança E aí E aí É E aí E aí E aí